O que Deus nos dá, estarmos juntos na sua santa e gloriosa presença. E eu quero convidar você para que você abra sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 12. O tema da nossa mensagem nesta noite é Mentira versus Verdade. Salmo de número 12, o tema da nossa mensagem é Mentira versus Verdade. Eu quero, neste Salmo, extrair umas lições preciosas que nós temos neste Salmo, quando nós vemos a mentira que predomina, às vezes, uma sociedade, como que a Palavra de Deus, pura, fiel, ela vem para recobrar o ânimo do povo de Deus num contexto caótico, num contexto de crise e de medo. Está escrito na Palavra de Deus, assentado como vocês estão, no Salmo 12, assim diz a Palavra do Senhor. Socorro, Senhor! Porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor, todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? E aí o Senhor diz, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada sete vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, dessa geração nos livrarás para sempre, pois todos os lugares andam os perversos. Quando entre os filhos dos homens, a vileza é exaltada, diz a Palavra de Deus. Meus irmãos, certamente, se não todos, quase todos que aqui estão, viram as cenas daquele prédio que foi incendiado na cidade de São Paulo. Nós vimos o desespero de muitas pessoas ali, especialmente de uma pessoa em específico, em que o bombeiro quase se aproximando próximo dele para apanhá-lo. Ele despencou, então, quando veio a ruína aquele prédio. Talvez, se nós olhássemos para uma situação como essa, nós achamos que ali está uma situação em que há legitimidade para pedir socorro. Porque a vida está em risco de morte. Ou, quem sabe, uma pessoa que está passando por um afogamento, certamente, você já viu, talvez, já presenciou em loco, pessoas que passam por uma situação e como elas debatem e, faltando poucas palavras, ou balbuciando algumas poucas palavras, pedem socorro. Socorro, enquanto está submergindo e tendo ali o seu último ou pouco vigor para gritar o socorro. mas, talvez, nós não paramos para pensar quando uma sociedade aí, numa outra situação, em que as verdades ou a verdade de Deus vai sendo atacada, vai sendo como que sufocada pela mentira. Ou, quem sabe, numa outra situação, quando numa determinada sociedade, o que impera num determinado momento é a injustiça. Ou, quem sabe, no contexto social brasileiro, como nós vemos algumas vezes em alguns telejornais, em algumas matérias específicas, como adolescentes e crianças são exploradas sexualmente dentro do contexto de prostituição. E eu poderia eleitar algumas outras mazelas que permeiam a sociedade e parece-me que nós vamos como que nos acostumando com elas e aí nós não pedimos socorro porque elas começam a fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano de modo sorrateiro. eu não estou dizendo que quando uma pessoa está em apuros não deve pedir socorro, deve pedir socorro sim, deve gritar sim, deve implorar para que o auxílio venha, se a vida está em risco. Mas, enquanto aos valores e quanto aos bons costumes e quanto às coisas que estão escritas na palavra de Deus e às vezes são esquecidas do povo de Deus e nós não nos apercebemos da nocividade das coisas que ocorrem, que acontecem, que são faladas no meio da sociedade. Esse texto da palavra de Deus, esse salmo de lamento, o salmo de Davi, que provavelmente a maioria dos intérpretes ou dos exegetas entendem que foi proferido uma oração de Davi por ocasião em que Saúl estava perseguindo a Davi, em que Saúl, na sua atitude maligna, ímpia, arregimenta homens para perseguir Davi sem que Davi tivesse feito absolutamente nada e é dentro desse contexto de homens maus que este homem se dirige a Deus. Esta oração e tem da parte de Deus resposta. Louvado seja Deus. Deus escuta o grito sincero de um homem e de uma mulher que se volta para ele porque entende que há coisas que não podem ser perdidas, porque entende que há coisas, há verdades que não podem ser negociadas, que a verdade de Deus não pode ser sufocada e as pessoas comprometidas com isso, com os absolutos de Deus gritam ao Senhor nosso Deus socorro Senhor socorro Senhor socorro Senhor neste salmo meus irmãos esta oração do salmista neste salmo de lamento nós precisamos aprender com este homem de Deus com esta porção da palavra de Deus para nossa vida é bem verdade você deve concordar comigo que toda geração que em toda época algum tipo de pecado que é predominante numa sociedade eu não estou dizendo e penso que você entende assim também que não existem outros pecados que vão sendo praticados existem outros mas em determinados momentos uma determinada geração ela cultiva determinadas práticas de modo mais abundante por exemplo os dias em que Deus resolveu executar juízo contra aquela geração de noé o pecado existiam muitos outros pecados mas o capítulo 6 do livro do gênesis dá conta que o pecado predominante era o pecado da violência dos homens ah pastor não existia outros pecados existiam existia poligamia existia mentiras existia toda sorte de pecados mas o pecado predominante naquele momento era a violência o pecado o qual o salmista descreve aqui é o pecado que envolve um dom precioso que Deus deu aos homens meus irmãos e minhas irmãs o dom precioso de falar o dom precioso de se comunicar que coisa boa é se comunicar que coisa boa é falar é poder olhar aos olhos olhar nos olhos uns dos outros e nos dirigirmos uns aos outros com palavras que o outro entenda que o outro assimile e entretanto nesse contexto aqui do salmista o pecado que predominava era o pecado da má utilização da língua numa comunicação que envolvia falsidade mentira bajulação cinismo e este homem de Deus geme quando ele vê essa prática este homem de Deus geme e fica angustiado quando escuta no seu dia a dia essas muitas vozes que tentam abafar a voz de Deus e a verdade de Deus que coisa triste é quando nós seres humanos criados a imagem de Deus utilizamos esse pedacinho de carne que é acercado por essa muralha de dentes para denegrir para proferir mentiras para magoar as pessoas para ferir as pessoas e inclusive para blasfemar contra Deus pensando que equivocadamente que não teremos que prestar contas a Deus engano falar se comunicar é uma dádiva preciosa de Deus nosso Deus é um Deus relacional é um Deus que fala e assim que nos criou a sua imagem semelhança ele nos presenteou com essa dádiva com esse dom precioso mas o pecado deu uma outra direção para utilização desses dons que Deus nos deu e é dentro desse contexto da má utilização da língua na comunicação e na relação dos homens e que o salmista ora a Deus clama ao Senhor nosso Deus e eu quero aqui destacar algumas verdades dentro desse contexto de mentira versus verdade a primeira é a verdade acerca de um grito ou um grito uma decisão ou uma descrição em terceiro lugar um desejo uma resposta e uma confiança são cinco verdades se eu não falhei aqui a memória né mas matematicamente você vai me acompanhando que eu vou tentar dar conta de todas elas aqui então a primeira verdade irmãos um grito socorro senhor qual a razão porque este homem está pedindo socorro a Deus o próprio texto é explicativo se você olhar para o versículo de número um na sequência ele já apresenta a razão porque que ele grita ao senhor por que que brota da alma deste homem do coração deste homem esse pedido de auxílio socorro senhor como que estiver sendo submerso e ele vai dar conta que o seu grito de socorro tem a ver com a ausência já não há homens os piedosos desaparecem os fiéis que há entre os homens note meus irmãos como que isso mexia com a alma deste homem quando ele olhava para o cenário quando ele olhava para o contexto da vivência onde ele estava e onde ele servia e onde ele se relacionava com as pessoas e ele como que percebe a escassez de gente comprometida com Deus de gente que teme a Deus de gente que anda com Deus de gente que vive para a glória de Deus ele olha e não consegue constatar um número de pessoas que permeia também essa sociedade caída e ímpia socorro senhor já pereceram não há piedosos estão perecendo ou pereceram os fiéis da terra senhor alguns acreditam que talvez o que estava acontecendo o que tinha acontecido é que os fiéis homens tementes a Deus tinham sido dizimados mortos por conta do testemunho deles na sociedade dentro desse contexto de homens maus de homens que utilizam o discurso para criar armadilhas e matar pessoas é uma situação plausível mas também pode ser que dentro daquele contexto pessoas que se deixaram que foram levadas enredadas pelo discurso da mentira que cederam que negociaram aquilo que no outro momento elas criam e este homem portanto olha e percebe a ausência a escassez de gente piedosa de gente que teme a Deus de gente que tem fé em Deus de gente que anda com Deus Deus socorro mas sabe irmãos dentro de uma aplicação dentro do nosso contexto é possível também a gente dentro de uma sociedade pervertida que está passando pelo processo da degradação moral espiritual de que existem piedosos de pessoas de fé mas que tantas vezes resolvem ficar no anonimato estão me entendendo? elas tem medo das retaliações elas tem medo das perseguições das perdas que isso pode acarretar porque exigir um posicionamento e uma firmeza diante de um contexto em que há o predomínio da mentira vai demandar ousadia coragem de que a pessoa vai ter que sair das sombras e assumir quem elas são como testemunhas de Deus como pessoas que tem uma identidade como filho de Deus e talvez no nosso contexto da sociedade brasileira talvez não é porque exista a ausência de gente piedosa de gente crente os tempos estão abarrotados graças a Deus louvado seja o Senhor mas no dia a dia no processo em que a mentira ganha o campo e a mente das pessoas esses cristãos não assumem o seu a sua postura e o seu posicionamento e daí a gente começa a pensar que há escassez que há ausência enquanto que há na verdade a falta de postura cristã numa sociedade ímpia e má a filha do meu professor de teologia ingressou no curso de direito da UFMG Universidade Federal de Minas Gerais em Belo Horizonte e no primeiro dia de aula o professor ateísta mal acolheu os alunos se apresentou e sacou uma pergunta alguém aqui é cristão? a forma como ele já havia se apresentado demonstrava o que ele iria fazer com aqueles que professassem a fé em Jesus em sala de aula e sabe meus irmãos naquele ano saiu uma matéria que a população de cristãos da grande BH estava na casa de 28% de cristãos é muita gente em Belo Horizonte tem o que é chamado conhecido de megas megas igrejas inclusive uma presbiteriana e ela percebendo o silêncio a filha do meu professor resolveu sair do anonimato e levantou as mãos eu sou crente e aí vocês sabem o que acontece o massacre o rolo compressor vem para tentar passar por cima destruir mas aquela moça não abriu mão das suas convicções e para o espanto dela à medida que ela avançou no curso ela descobriu que mais de 50% da sala em que ela estava matriculada era de cristãos professos mas não tiveram a coragem de assumir quem eram naquele dia eu espero que Deus tenha misericórdia de nós tenha misericórdia dos nossos filhos para que nos dias que Deus nos dá tem nos dado para que na nossa história na nossa geração nós tenhamos coragem de assumir e dizer que nós somos da geração dos piedosos que nós pertencemos a geração dos crentes daqueles com os quais Deus fez uma eterna aliança socorro senhor porque já não há homens piedosos desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens assuma meu irmão assuma minha irmã a sua posição de cristão na sociedade não tenha medo e se tudo parecer conspirar contra você peça socorro ao Deus da nossa aliança ao Deus que entrou em relação numa relação pactual conosco grite por ajuda e por socorro socorro senhor socorro senhor nos meus primeiros meses de decisão por Cristo eu fui trabalhar numa empresa em que havia um determinado tipo de corrupção naquele primeiro momento eu já sofri no primeiro dia de trabalho eu já sofri a pressão quando então o companheiro falou olha quem trabalha comigo todo dia tem que colocar na minha mão x eu falei companheiro não vai rolar não o negócio de companheiro não sou bem sou cico falei não vai dar certo meu amigo Deus me tirou de um lugar que não convém contar pra você de onde eu vim o que eu fazia eu não vou praticar essas coisas no outro dia graças a Deus eu fui levado pra trabalhar com outra pessoa mas a pressão não parou do mesmo jeito a coisa estava a engrenagem estava toda comprometida só que depois de um tempo meus irmãos eu tinha essa pressão externa mas depois eu comecei a enfrentar uma pressão interna porque o meu coração teimoso pecador começou a pensar na possibilidade também de tirar vantagem daquilo depois de um tempo e eu fui me enfraquecendo e fui sendo enredado e essa voz da mentira tentando capturar que não tem problema porque afinal todo mundo está envolvido todo mundo participa só você que vai ser exceção e essa voz do diabo e essa voz da mentira começou a querer capturar a minha consciência e um dia pela manhã numa madrugada antes de ir para o trabalho eu levantei-me e abri o texto da palavra de Deus na carta aos hebreus capítulo 2 versículo 18 quando então diz que ele é poderoso para socorrer os que são tentados e eu botei meus joelhos nos chãos e ele abaixei minha fronte e botei minha boca no pó e falei socorro senhor não permita que eu negocie os valores do teu reino guarda-me firme os meus passos e eu que desci como um vaso frágil de pó e de barro levantei-me como um guerreiro porque senti que Deus me visitou naquela manhã e fortaleceu os meus músculos espirituais é preciso meus irmãos gritar para o socorro diante de tais situações mas eu preciso destacar uma segunda verdade aqui que é a descrição desse cenário e das práticas que predominavam naquele contexto versículo 2 e versículo de número 8 diz assim falam com falsidade uns aos outros falam com lábios bajuladores e coração fingido versículo 8 diz assim por todos os lugares andam os perversos quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada note portanto que o pecado que predominava que permeava a sociedade era este que já mencionei lá atrás que envolvia a comunicação a fala quando nas suas relações interpessoais estes homens usavam seus lábios e a sua língua para proferir falsidade uns contra os outros é daqui pra lá de lá pra cá era uma pista de mão dupla e nesse contexto meus irmãos em que a mentira era aclamada em que o cinismo predominava e prevalecia nesse contexto em que homens bajulavam uns aos outros com o coração fingido a ideia no hebraico aqui é coração duplo a ideia de dois corações de uma pessoa que pensa uma coisa mas fala outra em que se engana e é enganado o salmista vai dizer no versículo de número 8 que eles andam por todos os lugares como que andam vagueando transitando daqui pra ali dali pra acolá em todos os segmentos em todas as matizes da sociedade lá estavam eles os perversos que tinham como vício como prática a mentira opondo-se à verdade e enredando a mente das pessoas e quem é que mais sofre com esse tipo de coisa irmãos são os pobres são os fracos o texto da conta muito embora eu penso que a ideia aqui de pobres e fracos não deve ser olhada apenas do ponto de vista social econômico socioeconômico mas além de desse tipo de pecado dessa prática ser algo que prejudica aos seres humanos aos nossos semelhantes dentro desse contexto horizontal 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 né vertical mas também esse tipo de coisa esse tipo de pecado com quanto ele traga prejuízo nessa esfera social ele é uma clara oposição à santidade de Deus daquele que doou o dom da comunicação e essas pessoas na sua arrogância embora o texto será utilizado para o nosso terceiro ponto eles chegam a dizer como que o salmista parafraseando o que eles diziam pois dizem com a língua prevaleceremos os nossos lábios com a língua prevaleceremos os lábios são nossos quem é senhor sobre nós é uma clara demonstração também de agressão e de rejeição do senhorio de Deus elas pensam que o que elas falam que o que elas pronunciam não serão levados em contas diante do juiz de Deus os lábios são nossos e daí quem é senhor sobre nós sobre a nossa conduta sobre o que pensamos e falamos nós somos senhores do nosso próprio destino e da nossa própria vida engano o senhor Jesus diz que de toda palavra frívola o senhor vai pedir conta vai pedir conta cuidado com os teus lábios meus irmãos um alerta para nós que somos crentes em Jesus cuidado com a utilização da sua língua mas o salmista faz essa descrição destes homens perversos que andam por todos o segmento da sociedade e no meio destes muitos homens da humanidade ou da sociedade diz aí o texto quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada há um filme chamado Primeiro Encontro de Dois Mundos me parece que era um joguinho de videogame e virou filme e tem um personagem maligno uma espécie de feiticeiro que ele vai corrompendo as pessoas para ele exercer poder e para isso ele toma a vida dos outros e ele acumula energia com isso força e abre-se um portal em que dá condição para esse esse ser maligno das trevas juntamente com o seu exército adentrar ao mundo dos homens com seus soldados e a ideia é devastar a humanidade e o mundo dos homens destruir e ele vai capturando os seres humanos e no meio do filme é citado o seguinte que a vileza a vileza corrompe no mundo dos homens tinha um homem que era chamado de que tinha a função de ser o guardião mas ele seduzido pelo poder ele dizia assim a vileza me corrompeu o que que é isso irmãos e aqui esta palavra a palavra vileza ela traz duas ideias ela traz essa ideia desse elemento que é vil que se opõe a tudo que é precioso você lembra do texto de Jeremias que as pessoas passam a valorizar o vil em detrimento do precioso o vil é tudo aquilo que é mal é tudo aquilo que leva as pessoas a corrupção é tudo aquilo que leva as pessoas as práticas que fazem com que elas se distanciam de Deus mas vileza também são as futilidades as coisas que são ditas e que são fúteis que não servem para nada você já viu a quantidade de programas na televisão que é um volume enorme de coisas levianas Luciana Chimenez já assistiu um pedacinho do programa é uma porcaria é um vazio uma mulher que quer passar a ideia de intelectualidade coisíssima nenhuma as pessoas ficam achando que aquilo é o símbolo da intelectualidade brasileira bobagem só futilidade você pensa que o pastor só vê teologia de vez em quando a gente está mudando os canais lá estão passando lá entrevista com isso com aquilo só futilidade de vileza e sabe o que acontece meus irmãos o que que diz o texto não é parecido parece que é um cenário nosso por todos os lugares andam os perversos quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada é aplaudida é aclamada entre os homens da sociedade brasileira essas coisas que são valorizadas hoje gente essas coisas que seduzem os nossos filhos essas coisas que capturam a nossa mente está permeando a mentira o tempo todo é uma descrição atualíssima da nossa sociedade contemporânea mas eu preciso correr e o salmista destaca aqui um desejo que é aquilo que nós chamamos na teologia no livro dos salmos de oração imprecatória versículo 3 quando ele fala assim corta senhor todos os lábios bajuladores a língua que fala soberbamente pois dizem com a língua prevaleceremos os lábios são nossos quem é senhor de nós então o salmista faz uma oração imprecatória este homem que vela pela verdade de Deus este homem que vela pela justiça de Deus pela santidade de Deus ele faz uma oração Deus decepa a língua dessas pessoas como que naqueles países que existem que as vezes a pena é essa corta esse pedaço de carne que faz tanto mal por outras razões aqui é por conta das coisas de Deus talvez é uma linguagem que você olha assim mas isso é duro demais pastor mas você acha que com o retorno do Senhor Jesus Cristo o que acontecerá com os ímpios que pensavam que esse ajuste de contas esse acerto de contas não aconteceria ele vai fazer muito pior do que cortar a língua ele vai decepar os homens com o sopro da sua boca ele vai matar a todos eles e é interessante porque se por um lado é a má utilização da língua na esfera da comunicação e de pessoas que se tornam soberbas por conta do discurso e daquilo que elas vão fazendo e arredando porque elas fazem discípulos por outro lado é a utilização também da boca que Deus vai usar para sentenciar e condenar os ímpios porque não pensem vocês que quando está falando que a palavra que vai sair da boca do Senhor não é uma coisa literal é nessa ideia da palavra de sentença para os ímpios se fala de modo equivocado e de modo pernicioso Deus na sua fala pura e santa vai punir aos pecadores corta Senhor acabem com eles é muito comum você encontrar nos salmos essa linguagem que o salmista às vezes utiliza por exemplo no salmo 3 tem um momento que ele fala assim dá um soco no queixo deles e um gancho de direita joga o sujeito na lona mas é dentro desse contexto meus irmãos de grito de descrição de oração em que Deus se levanta em que Deus escuta o grito do salmista e portanto nós vemos aí no versículo de número 5 porque diz assim por causa da opressão dos pobres e dos gemidos necessitados eu me levantarei agora este advérbio ele traz a ideia o seguinte que era uma situação que já vinha acontecendo já por algum tempo mas é interessante você notar que este se levantar agora dentro do contexto da ação de Deus no exato momento é interessante que é em resposta a oração meus irmãos Deus é soberano ele é livre para fazer o que quiser mas muitas coisas Deus resolveu fazer em resposta a oração do seu povo a Bíblia dá conta dessa unidade o tempo todo nós não podemos ver o cenário brasileiro em que impera a impiedade a corrupção e todas as mais elas que aqui já pontuei e ficarmos calados é preciso orar é preciso pedir Deus visite o nosso povo visite a nossa nação em direita a nossa história e pode ser que Deus resolva dizer por causa dos fracos por conta daqueles que são tripudiados por conta daqueles que são injustiçados por conta do meu povo que clama e chama pelo meu nome eu me levantarei agora Deus age Deus não é uma pessoa inativa Deus é ativo na história e ele tantas vezes visita e fala e demonstra o que vai fazer na história em favor do seu povo me levantarei agora diz o senhor e porei a salvo a quem por isso suspira como é que começa o salmo senhor socorro senhor faltam homens piedosos faltam homens fiéis meus irmãos quando nosso coração almeja as coisas de Deus Deus responde quem deseja ver os fiéis se despontando os fiéis assumindo a postura que tem que assumir com que a verdade de Deus seja levado a sério Deus fala eu estou nesse negócio conte comigo vocês não estão sozinhos eu me levantarei e quem é que vai ser colocado a salvo nessa geração pervertida aqueles que almejam essas coisas o problema o problema meus irmãos é que tantas vezes nós almejamos as nossas próprias coisas nós até temos uma vida religiosa palpável visível mas na verdade nós somos interessados nas nossas próprias coisas nos nossos próprios bens naquilo que é meu naquilo que é nosso mas aqui este homem está orando e pedindo socorro porque ele leva em conta as coisas de Deus antes das minhas as coisas do Senhor Deus fala já que é assim já que as aspirações da alma de vocês são essas verdades portanto não se perderá no meio dessa geração não eu porei a salvo eu manterei íntegro não se corromperá não será capturado por esses discursos mentirosos e aí vem o texto quando o salmista então faz o contraste por isso o meu tema mentira versus verdade quando ele fala assim as palavras do Senhor são palavras puras prata refinada em cadinho de barro depurada sete vezes ela é totalmente distinta das palavras dos homens enquanto eles estão proferindo falsidade cinismo mentira bajuladores que são soberbos que são Deus está falando a minha palavra o salmista está falando a palavra de Deus é pura confie na palavra de Deus enquanto as palavras dos homens querem sufocar a palavra de Deus sai como a luz e dissipa as trevas e traz brilho de novo esclarecimento para as mentes dos homens que até então estavam sendo enredados enganados pelo diabo ela é pura ela é refinada ela é muito mais valiosa do que o metal precioso aqui no caso a prata que passou por depuração removendo as impurezas ela está muito acima disso pode confiar se apegue a palavra de Deus e aí o salmista destaca aqui se eu não me pedir a quinta lição que é a confiança já que Deus se levanta já que Deus age já que Deus fala já que Deus agora refreia o ímpeto da malignidade da fala do homem o salmista então no versículo 7 sim senhor tu nos guardará Deus está falando eu vou me levantar e vou pôr a salvo quem deseja isso aí o salmista descansa o coração ele que começa com um grito agora está envolvido por uma confiança agora tem segurança agora pode dizer sim senhor eu creio nisso tu nos guardarás porque a tua palavra é refinada é pura e o que o senhor falou é verdade absolutamente verdade e desta geração maligna desta geração que aplaude a mentira dessa geração que exalta a vileza o senhor vai nos guardar dela e nela nós não vamos nos sucumbir nem nos perder mas não é porque somos melhores do que os outros não é porque Deus falou eu vou me levantar e vou guardar vou botar vocês a salvo os pés de vocês não vão ficar no lama salvo os pés de vocês serão mantidos na rocha da salvação todos vocês que desejam isso isso tem a ver com o meu caráter tem a ver com a minha verdade vocês estão assegurados de que vocês serão mantidos mas salvo o salmista está com o coração agora ele que começa gritando que começa com o gemido seu coração está envolto por essa verdade Deus preserva no presente e nos dá a garantia certa do futuro meus irmãos nos põe a salvo hoje e nos manterá a salvo até a volta do nosso amado glorioso salvador Jesus Cristo é ele disse o senhor Jesus Cristo as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão porque ninguém ninguém poderá arrancá-las das minhas mãos é preciso orar é preciso gritar mas é preciso em consonância a resposta de Deus descansar o coração e aqui é estar-se na presença do senhor nosso Deus faltam poucos dias meus irmãos e se não me engano na próxima semana você vai ver com raríssimas exceções obviamente não posso generalizar seria injusto assim fazer mas se não me engano na próxima semana começará os discursos dos políticos a utilização massiva do sofisma cujo discurso mentiroso que vem para enredar enganar os incautos vai permear todos os veículos de comunicação sofisma é mentira com cara de verdade é aquilo que a pessoa discursa e você fala nossa é isso mesmo mas na verdade isso é uma mentira e como que nós vamos ver o volume disso nesses próximos dias e como nós precisamos nos acautelar e como que nós piedosos os crentes baluartes da verdade de Deus precisamos treinar os nossos ouvidos para ouvir a verdade de Deus para diagnosticar mentira a minha oração é que você não veja as coisas que vão acontecendo e você se acostume com elas é assim mesmo não se isso é uma contraposição ou contrapõe a verdade de Deus grite por socorro se a justiça está imperando peça socorro a Deus se a corrupção está dominando pede socorro a Deus para que os piedosos e os fiéis assumam os lugares que precisam ser assumidos e ser ocupados e Deus haverá de nos guardar e nos proteger em nome de Jesus eu quero convidar você a ficar de pé a orar eu quero convidar você